Oi, pessoal! Oi, Hunters! Eu sou a Isa Tengma, aqui da Warner. Estou com a Isa Otto. E aí, gente, tudo bem? E antes de começar a falar de qualquer coisa do novo episódio, eu preciso falar aonde a gente tá gravando. A gente tá gravando no bunker do Supernatural da casa Warner. Maravilhoso! Tem uma porta aberta que eu tô meio tensa. Mas olha a quantidade de armas que tem aqui. Qualquer coisa, gente, ó, se salva. Olha esse cenário, sério. Eu tô... Ai, tô muito animada. Só de estar aqui já poderia ser o cenário fixo, meu. Já, eu quero gravar aqui sempre. Tem duas camas lá dentro, uma pra cada uma, a gente vai lá depois. Descansar. Bom, vamos falar do episódio agora. Vamos, que tá maravilhoso. E eu vi os comentários de vocês sobre uns episódios sobre teorias de Supernatural. Selecionamos alguns que a gente achou muito legais. E aí a gente vai falar aqui. Vamos lá. O que achamos dessas teorias, rapidamente. Me conte aí o que estão falando. Eu vi um primeiro comentário da Claudine Soares. Ela disse que o Miguel realmente não será o vilão dessa décima quarta temporada. E aí ela pergunta. Então, quem será? Aí o Júnior responde que talvez a escuridão volte pra tentar destruir a Terra. Já que não tem ninguém poderoso pra defender o planeta. Ou, quem sabe, o Rei do Vazio voltar. Eu achei... Eu achei interessante. Eu concordo discordando da Claudine. Porque eu acho realmente que o Miguel não vai ser o vilão central. Mas vai ser um vilão. Vai tá aí no... Não, vai ser vilão. No rolê, eu acho. Concordo também que não vai ser o principal. Concordo com esse comentário do Júnior. Também concordo com o Júnior. Eu acho que esse ser aí do Vazio vai voltar nessa décima quarta temporada. Eu acho que a Amara não volta, não. A escuridão, não. Parece que ela tá feliz. Ela fez as fases com Deus. Se encontrou. Eu acho que ela se encontrou. Tá tudo certo. Mas a teoria do Vazio é muito boa, Júnior. Arrasou. Sim, é muito boa. Vamos ver o próximo comentário. Da Millie Matos. Ela disse que... Acredita que o Nick matou a sua família sim. Ah, eu tô contigo, Millie. Eu acho que também... Eu também acho. Foi muito sugestivo aquele final. Também achamos. E o Lucas Ferreira, pra complementar com a Millie, falou assim... Vim do futuro pra dizer que o tio Lu tá vivo. Eu amo quando a gente fica íntima dos personagens. Eu amei. Tio Bob, Tio Crowley. Eu mandaria esse termo, eu acho. Eu também acho. Eu adorei essas teorias, porque... Eu acho que eu tô me sentindo que eu tô pensando certo. Eu também. Tão concordando com a gente, né? Tão concordando com a gente. Não sei se vivíssimo ou vivíssimo, mas alguma coisa tá viva ali. E podem mandar mais teorias que a gente quer saber, que a gente gosta de assistir e ter com quem compartilhar. Então, podem continuar mandando. É, inclusive, mande teorias desse episódio que a gente vai comentar hoje, que foi maravilhoso. E passou ontem. Ah, não, por favor. Foi incrível. Foi maravilhoso, porque eles voltaram. Eles voltaram. Não, foi assim, eu tava sentindo muita falta disso, porque o Sam e o Jim finalmente voltaram à essência deles, né? Foi muito episódio nostalgia pra mim. E a gente tava aqui conversando, ai, quando será que vai ter um episódio só de solucionar um caso, aquela coisa mais leve, sem a história, né? O enredão por trás. E aí logo chegou, ainda bem. Chegou muito bem. Eu adorei. E foi, ai, foi, juro, foi redondir esse episódio. Foi muito... Foi maravilhoso. E foi abordando uma das épocas do ano que eu mais amo, né? Que é o Halloween. O Halloween, eu também amo o Halloween. Eu queria muito que tivesse muito Halloween aqui, que nem tem lá, é incrível. Foi muito legal esse episódio, assim. Desde o começo a gente já percebe, né? Eles tão ali naquele clima de zoeira. O Jim volta a ser quem ele é, assim, né? Ele tá lá bebendo cerveja, comendo pizza, assistindo filmes de terror no Halloween. Então... Largadão. Largadão aqueceu o coração essas cenas. Foi maravilhoso. E daí o Sam já entrou e o Jim já deu uma tirada lá com a cara do Sam, né? Perguntou se ele fez a barba. Falou que ele estava com uma pelinha de barriga de golfinho. Adorei. Quem fala isso, né? Ai, nossa, que pele de barriga de golfinho, amiga. É um elogio. Mas eu achei muito interessante mostrar, tirar a barba do Sam, porque eu acho que isso mostrou também que realmente, agora que eles estão juntos de novo, que realmente eles voltaram. Então vão investigar juntos e voltaram aquele negócio da família mesmo, né? Então acho que foi um bom significado esse de tirar a barba e já começar o episódio mostrando que eles voltaram para o que eles sempre foram, né? Na raiz de sempre. É, os irmãos Winchester, raiz, na verdade. E é maravilhoso porque toda a temática, o Jim, né? Já estava meio largadão. Ah, não, não quero caçar, não. Mas aí quando descobre que é para descobrir um caso que por trás do Thunder Cat, ele já tipo, não, 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 deixa que ele é meu. É, o Pantro é meu, deixa eu ir atrás. Isso é muito legal porque o Jim, ele... A gente descobriu que ele é super fã de filmes de terror, né? Assim, e o Sam já não gosta tanto e aí eles conseguiram, né? Foi ótimo esse caso. Foi muito bom mesmo. E o que eu mais gostei por ser episódio de Halloween é porque eu tenho uma tradição, né? Todo ano eu vejo os episódios especiais de Supernatural. Então no Halloween eu vejo de Halloween, no Natal eu vejo de Natal. Eu vou, tipo, temática. E daí eu não aguentava mais, entre muitas aspas, ver toda vez o mesmo episódio de Halloween, que é aquele The Great Pumping, que são Winchester. Que foi da sétima temporada? Foi, não, foi da quarta temporada, é bem antigo, é. Nossa, eles estão super novinhos, você é com Ashley Benson, lembra? Com Ashley Benson, é, com ela. Ah, é verdade. Que é do Sam Handel, é. E daí agora a gente tem um outro episódio de Halloween. Gente, muitos anos depois. Muitos anos. Inédito. Pô, né, pensei que ia ter mais um aí. Mas foi maravilhoso. Me conta o que você achou, assim, tipo, da história, é, do enredo. Primeiro que eu sou fã de Halloween, então eu acho que eles usaram, eles começaram muito bem a volta dos irmãos, né, trabalhando juntos, investigando casos. No Halloween, trazendo elementos dos filmes de terror, da vida real, né, porque eles meio que tiraram, colocaram vida em bonecos, em objetos de terror. E esses objetos eram assassinos, então, que na verdade tinha a ver com fantasma, com espírito. Então, eu achei que foi muito, assim, remeteu muito ao início da série. E achei demais, eu achei, eu gostei muito. E teve muitas referências esse episódio também. Muitas, teve chuva de referências, a gente pode até começar contando, né? Acho que a gente pode falar. É, porque basicamente, gente, vamos fazer um resumo aqui do episódio. O episódio, ele tem a história comum, que é de um fantasma, que se apegou lá a um objeto que era da pessoa, e foi dar lições para o moço lá da loja, que estava roubando os comics lá para casa, assim, né? Tipo, eu seria muito essa pessoa. Ia chegar um Funko legal, ia falar, ai meu Deus, um Funko de Super Nerd. Já pronto, ia sofrer lá na Mundo Espírito. E daí, eles pegaram esse denominador comum da série, que é um fantasma, só que recriaram, tipo, trouxeram de novo para o mundo nerd. Não, e foi incrível, porque até mesmo esse mundo nerd que eles inseriram no Halloween naquela situação, né, aquela loja, tudo mais, acho que casou muito bem. E até a loja tinham vários elementos que contribuíram muito, né, para a história dar certo. Então, tinha o boneco, como que chamava o boneco do Machadinha? O Machadinha, é. O Machadinha. O David Yeager, não é? É. Que o Dean é fã desse personagem. Então, assim, os personagens da loja meio que tomavam vida por conta de um dos funcionários, né, que estava roubando. Estava roubando. E ele era o dono da loja, na verdade, né, o dono da loja que tinha morrido e queria fazer justiça. Não, e eu fiquei chocada, não sei se você ficou também. Mas quando apareceu lá, que todo episódio, o Dean é viciado em Dia de Todos os Santos no filme, e lá eles fazem citação, quando o Dean encontra a alma gêmea dele, né, que era o outro funcionário da loja, eles fazem citações, tipo, ah, Dia de Todos os Santos 1, Dia de Todos os Santos 5. Eu falei, gente, é uma série, vou dar um Google. Não tem nada, tipo, foi criado para o episódio. Foi criado, exatamente. Daí eu falei, gente, me enganaram muito, porque eu já queria ver o filme, sabe? A gente falou, deve ser muito bom esse filme, esse vilão, muito maravilhoso. Eu falei, não, eu aplaudi até, eu falei, nossa, Supernatural, realmente, mita em todos os sentidos. Eles colocam várias coisinhas, vários detalhes que fazem muita diferença, né? E isso das relações do Dean com o outro dono da loja, né, falando que eram gêmeos, e do Sema com outra menina que também trabalhava na loja, que eles tinham uma relação de gêmeos parecidos. Aí tem uma hora que o Sema ajeita o cabelinho, assim. E ela sem ajeita também, né? Ela ajeita, então, assim, são pequenos detalhes que, sério, incríveis. E também tem aquele momento que tem o trailer no episódio. Sim, uma inserção, né, de um trailer. Gente, é, demais. Na verdade, também é uma referência, um outro episódio. Também é, que a gente anotou aqui. Que, assim... Que é da segunda temporada, né? Gente, como que eles lembram, sério? Uma coisa de segunda temporada pra trazer nessa e ficar tão bom. Eu adorei. Eu gostei muito. E eu não sei se você viu uma outra referência também, que é dentro do universo de Supernatural. Quando o Sam entra na loja e eles meio que descobrem, assim, quem que tá por trás do fantasma, etc. Eles armam uma bomba caseira numa lancheira. De quem era a lancheira? Escubinete. Ah, não. Escubinete. É que a gente já traz aqui... Mas que teve o Escubinete. É, quando eu vi, eu falei, ai, gente, do Escubidu. Foi demais. Teve uma outra referência também do Escubidu no episódio. Não é? Teve. Que ele, no finalzinho, que a gente descobre por que que o Sam odeia. É, que por que que o Sam... É. Gente, eu tava super achando que o Sam odiava Halloween por tudo que eles passam, né? Que até ele mesmo fala, gente, a nossa vida já é um Halloween. Mas aí a gente pensa até que faz sentido mesmo, né? Porque eles lidam com monstros da vida real e tal. Aí ele fala, a gente tá esperando que é uma coisa super... E aí ele fala que é porque no baile da escola dele, muitos anos atrás, ele tinha uma crush e pagou um super mico na frente da crush no Halloween. E a gente fica... Ele ficou tão nervoso que vomitou. Que nunca. Não, eu nunca. Eu nunca. Mas ele não pegou um mico na frente de crush. Então, assim, Sam, pode superar. Não, e nessa... Pode chamar o Halloween de volta. E o Jim falou, ah, não, então no ano que vem a gente vai ter um Halloween da hora, a gente vai se fantasiar. Daí ele deu a sugestão, né? De só assistir Scooby. É, aí ele deu a sugestão. Só que antes, quando o Sam ia contar a mesma história, porque ele odeia, eu já tava aqui se preparada. Já tava pegando meu lençinho, porque eu falei, gente, vai vir uma história muito emocionante. Eu falava, eu falava assim. Aí quando ele contou, eu falava, não, Sam, o que que é? Mas eu acho que eles podiam, aí fica a dica pros roteiristas e produtores da série, vocês podem trazer no Halloween do ano que vem, o Scooby-Doo e o Salsicha. Eles podiam adaptar essa ideia, pra eles irem fantasiados. Então, queremos um outro que tá no Halloween do ano que vem, fica a dica. E continuando as referências, tem também a parte quando o Jim entra na casa do funcionário da loja, que foi atacado. Ele entra lá, né, todo na tensão. E daí ele vê um pôster do Chainsaw, de um filme, que quer dizer motosserra. E, tipo, na mesma hora ele é atacado por uma motosserra. E daí a gente fala, olha já lá, uma mensagem subliminar. E tem vários momentos assim, que ele vê coisas, assim, também do filme que ele tava vendo de terror, e acontece na vida real. E é até engraçado que eles fazem umas brincadeiras com o fato do clichê dos filmes de terror, né? Então eles colocam isso nos episódios também. Então, quando eles estão no hospital, tentando salvar o funcionário do dono da loja, que é o Espírito, tem até uma cena dos seguranças que estão vendo filmes de terror no hospital. E aí eles ficam olhando o filme de terror e falam assim, gente, como que uma pessoa, como que o hospital é tão vazio à noite? Como que a pessoa cai no chão quando tá correndo? Enquanto eles falam isso, o funcionário lá do hospital, o Jim, tá acontecendo a mesma coisa com eles, né? Então eles fazem uma brincadeira com esse clichê de filme de terror, que acaba acontecendo na vida real, né? Que a gente julga, mas na hora que acontece... É, e pra mim essa é a melhor sequência do episódio. Sim. Quando tá a história real que tá acontecendo em Supernatural, tá acontecendo simultaneamente com a história fictícia do filme lá. Então, tipo, a mesma cena, o cara do filme tá no corredor, o cara da vida real tá no corredor. O Machadinha tá lá. O Machadinha tá chegando pra tacar a mulher no elevador, tipo, e daí no hospital do Sam e do Jim também tá lá. Eu achei muito genial isso. Eles mesclam, né, as duas, assim, ao mesmo tempo, ficou incrível. Gente, muitas referências. Outra referência que eu lembrei também foi nessa loja de quadrinhos que tinha um pôster da Casa de Cera. O que que te remete à Casa de Cera? Ah, saudades! Jared Pedelec participou da Casa de Cera. Gente, o Jared participou da Casa de Cera em um pôster. São coisas muito detalhes. Eles até fizeram outra brincadeira em outro momento sobre essa participação do Jared, né, na Casa de Cera. Que foi aquele episódio com a Paris Hilton, lembra? Com a Paris Hilton, foi. Foi exatamente esse. E também teve uma outra referência à vida real dos atores, que foi o chaveiro. Que o chaveiro do Batman, que tava prendendo, né, o fantasma, né, a alma dele, a terra. E o chaveiro, eu achei maravilhoso, porque tem uma referência aqui que você que pegou, e eu tinha apenas me tocado, que eu falei, Batman? Eu lembrei daquele episódio que o Jim fala, I'm a Batman. Sim, mas tem uma coisinha ruim também. É além, eu falei, gente, minha parceira é muito maravilhosa. Gente, é porque... Não, mas tudo isso. É porque a outra referência, eu acho que é uma das maiores, né, além do Scooby-Doo, é essa do Jim. Porque o Jensen, ele dublou o personagem Capuz Vermelho, né, do filme do Batman. Então, essa questão aí do chaveiro, e ainda tinha isso inserido nesse episódio, né, do Capuz Vermelho, foi, assim, incrível. E o próprio ator, ele postou no Instagram uma foto no dia do Halloween vestido de Capuz Vermelho. E os fãs ficaram loucos, né? E os fãs ficaram loucos. E ficaram mais loucos ainda, quando a esposa do Jensen comentou na foto, falando assim, nossa, mas bem que isso poderia virar uma live action. E aí os fãs ficaram assim, nossa, será que, né, aquela expectativa toda seria muito legal, nós também gostaríamos. Gostaríamos. Enfim, foi demais. Eles levaram muito isso pra série também, pra esse episódio da série, do Red Hood, né, do Capuz Vermelho. Então, foi uma referência, mais uma referência. Mais uma referência. No meio de tantas, esse episódio incrível. E outra referência que eu gostei também, e trazendo pra realidade, é que tem uma hora, o funcionário da loja, ele é super nerd, né, tipo, ele até fantasia meio a realidade, fantasia com a realidade, assim, né. Não, totalmente. Quando o Jim e o Sam estão dentro do carro, né, só vendo se vai rolar alguma coisa com o cara que tá dentro da loja, né, um pouco antes dele ser atacado, o Sam explica que o cara mentiu, porque ele falou que ele postou um vídeo pra contar a história que ele foi atacado pelo Thundercats. Ah, sim. E daí desmentiu. E daí o Sam falou pro Jim, ah, eu acho que aconteceu isso, porque ele tava recebendo vários comentários de ódio no vídeo. Muitos haters, é. E a gente sabe que, às vezes, né, quando você posta alguma coisa na internet, assim, pá, 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 é ódio atrás de ódio, né. E daí eu gostei muito dessa referência, porque daí o Sam fala isso pro Jim, e o Jim fala, né, tipo, ah, grande internet, onde todo mundo pode ser meio que babaca, né. Daí eu fiz assim, olha, trazendo a referência, já cutucando aqui, né, dando naquilo mais cutucão na sociedade, maravilhoso. Ah, é, mas... Super natural. Super natural. E o Jim, eu acho muito engraçado quando o Jim fala de internet e tecnologia, porque, na verdade, ele é um zero à esquerda com tecnologia, né. Isso já veio de várias, ele não sabe nada. Isso vai ser muito engraçado, eu gostei muito desse momento também. Queria mais momentos, espero mais momentos de episódios investigativos, assim. Eu também. Ai, foi demais esse Halloween, porque... Ai, e a gente fica mais leve, né, tem muita morte, tem a machadinha. Ai, outro detalhe que eu amei é quando o fantasma, ele entra lá no boneco em tamanho real, lá do machadinha. Gente, que aflição. E você viu que o botão fica piscando como se fosse de boneco mesmo? Tipo, ai, muito detalhe, gente. Ele mesmo se aperta. Como é que ele fala mesmo, que era fatiar, slice and cutie, não era? And throw, eu acho. É, ai, não lembro agora. E fica piscando, eu falo, ai, gente, até isso eles lembraram. Cortar e fatiar, isso. Cortar e fatiar. E eu super já querendo me fantasiar desse cara no próximo Halloween, que eu falei, nossa, gente, eu tenho certeza que é um vilão muito famoso. Não era. Não era. Criaram. E eu fiquei, porque eu gosto de filme de terror e eu gosto muito de Halloween. E eu também gosto de assistir filme de terror, não sou eu, eu tenho essa mania. E ai, eu fiquei muito, falei, gente, como que eu não conheço esse personagem, gente? Não é possível. Da Serra Elétrica, eu lembrava e tal, mas esse eu falei, gente, será que alguém conhece esse personagem aí? Quando eu fui pesquisar, era que nem a referência do Dia dos Todos Santos. Eu falei, mas realmente foi uma coisa criada pelo episódio, então eu fiquei mais tranquilo. Maravilhoso. Não, e daí outro, gente, muitas referências. Muitas. A gente tem que listar pra não se perder. No hospital, quando o Machadinha chega, outro funcionário da loja tá com a camiseta do Machadinha do filme. Ah! Eu falei, gente, que metalinguagem é essa? Eu amei. Eu amei muitos momentos, assim. E ao mesmo tempo, o episódio é tão leve, assim, volta, né, um pouco daquela diversão, aquela... Leve. Tem o Machadinha ali. Tem o Machadinha ali. É bem leve, do jeito que a gente gosta. Ai, aqueceu meu coração. É nostálgico, né? É nostálgico, é muito, muito nostálgico. E apesar de eu estar on fire, assim, pra saber mais do Nick, né, da história aí central, eu achei ótimo. Eu adoro esses episódios especiais dentro das temporadas. Sim, eu acho ótimo também. E eu tava muito na expectativa, né, do que aconteceu com o Nick, com o Miguel, mas não senti falta disso nesse episódio. Também não. Foi muito acolhedor pra mim. Voltou, é nostálgia mesmo. Ah, eu gostei demais, gente. Foi perfeito. Agora no Halloween do ano que vem a gente já tem mais esse episódio. Aguardamos. A gente pode ver os dois agora. A gente pode ver. Ah, espero que eles continuem. Que eles tenham mais episódios mesclados de investigação. Ah, com certeza vai ter. Eu adoro. Eu também adoro. A gente gosta. E eu gosto de ser surpreendida. Vamos aguardar os próximos. Vamos aguardar os próximos. Ah, e outra referência. Ai, gente, alguém vai me mandar cortar aqui a produção. Você vê que... Eu não sei se você reparou, mas quando eles se arrumam lá pra investigar o caso, que eles colocam um ternozinho e tal, o Jim, que ele troca as canecas, que é a caneca do Homem de Ferro, e ele tá com o óculos super quente, né? Eu falei, gente, certeza que ele fez essa referência aí também, é um super herói. Não, e aquele lookinho deles de corretor de imóveis. Ele tira o óculos até, é muito maravilhoso. É desses momentos que a gente também sente muita falta. Então, eu amei esse episódio que foi cheio de referências e também voltou a vários outros momentos da série, né? Fez referências também a outros episódios da série mesmo. Por exemplo, como a gente já falou do trailer que foi inserido no meio do episódio, eu achei incrível esse momento que eles... Que foi tudo muito bem pensado, porque esse trailer é do Hellraiser, que é um filme, né? Que eles criaram e que também fez parte do segundo... Da segunda temporada de um episódio Hollywood-Babylon, da segunda temporada. Então, eles trouxeram essa referência de Hellraiser de novo, né? Que já era... Porque, se eu não me engano, esse episódio da segunda temporada foi sobre, né? Foi meio que um contexto de filme, assim, do Hellraiser. E eles trouxeram isso de volta muitos anos depois. E é perfeito o trailer. E daí, quando apareceu esse trailer no meio do episódio, eu lembrei dessa... Desse episódio da segunda temporada, tipo... Minha memória afetiva falou, nossa, eu já vi isso. É, eu falo já, é. Já alguma dúvida. Eu lembrei também daquela... Do filme de monstro, que aparece Intermission, no meio do episódio. Daí, eu falei, não, eles adoram fazer essa referência no meio pra quebrar, né? Ah, eu acho muito bom. Eu quero saber, eu quero saber agora dos outros Hunters, o que eles acharam desse episódio. Se eles gostaram tanto quanto a gente, porque a gente amou. É, e aproveita também pra comentar quais que são seus episódios favoritos, né? Esses especiais. Nossa, eu tenho uma lista aqui, Minha. Se você tem mais referências nesse episódio. Se você encontrou, é, e mais mensagens subliminares. Então, aproveita pra colocar a sua teoria da série toda, as referências do episódio, e contar quais episódios especiais você mais gosta aí do Supernatural. E o que você está esperando mais para os próximos episódios dessa temporada. Que estou, estamos ansiosos aqui. Está maravilhosa. Então, gente, não esqueçam, pra evitar os spoilers, porque aqui a gente fala tudo mesmo, assistam os episódios inéditos da 14ª temporada de Supernatural na Warner, às 9h40 da noite, toda terça-feira. E aí, toda quarta, estaremos aqui pra falar sobre esse episódio que lançou. Então, não percam, me acompanhem a gente por aqui. Isso, até semana que vem. Semana que vem a gente volta com o enredo oficial, mesmo sem episódio especial, tô sentindo. Exatamente. Tchau, gente, até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho